Aí, ó, agora a gente vai entrar na porra da tela, quero ver a zoeira parar, vamos dar limite, né? Puta, caí no time do rato. Porra, Chico. Pô, é, velho? Eu sou no time do Patife, mano. Patife não sabe o jogadão. Mas, ô, mas, ô, mas, ô, eu disse, eu disse, eu disse, eu tô mó gato, vai. Fodeu. Ah, não, Patife, chega, mano. Chega, sério, velho. Ô, Coelho, tô feliz, velho. Ai, como você é bravo. Time dos roadores. Time dos roadores, porra. É verdade, é o time dos roadores lá, ó. Caralho, olha que bosta. Time dos moradores de proeiro. Vai fazer o quê? Pegar o pau dele e ficar lambendo até... Mastigandinho, ó. Até, até dar aquela rasgadinha. Tu não é o pica das bombas? Plata os caras aí, ué. Se liga, é uma amiguinha só, hein, mano. Porra, você tá vendo bomba aqui, só tem sniper. Vai, bora, vem, Drizzy. Um de cada vez, Drizzy. Como é que é essa porra aqui que eu não sei? Cadê, cadê eles? Ó lá, ó lá, tem que matar, tem que matar a punha. Quase, quase, quase. Aí, mãe. Peguei o... Caralho, ai, deu um caralho, batia aqui embaixo, velho. Vem, 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 vem. Isso é legal, mas caralho, velho. Toma. Cuidado, Rato. Não, 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 não. Ai, deu uma cabeçada no bagulho. Como é que é a costa? Tô ali, tá levantando, mata, Rato. Não, não, mata, Rato. Rato, não, não, não. Corre, corre, vai, vai, vai que eu cheguei. Dá uma carona. Não, 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 não. Ai, cara, não. Repara a sua rotina toda macia, do puto. Opa, Tiff, quando passar aqui me dá uma caraninha, por favor, querido. Tá, não, vai pegar o teu moto, se não tem mais moto aí. Não, vai ser eu sair daqui. Opa, Tiff, voltando, opa, Tiff. Ei, desce comigo, desce comigo. Vai cair, vai cair. Vai com o Tiff, esperei. Cadê você? Vem, 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 vem. Não, mula, não, vai, vai logo que eu vou matar. Vai, Tiff. É 100% caturi. Caveira, meu catão. Então, senta o dedo nessa porra. Não! Não, não. 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 Puta, que pariu. Matou, filha da puta. Caralho, Dizzy, fui salvar e me fudim. Vira da mãe dele, só pode. Olha ele vindo, olha. Olha ele vindo aí. Pegou. Ai. Não, Dizzy, que você é burro. Não. Não foi. A moto, idiota. Errou, errou, errou. Ah, que merda. Ah, não, pô. Tipo, eu não sei. Meu Deus, aqui é roedor mesmo. Bora outra, bora outra. Agora acho que a gente tá na... Não, tô na... Toma de novo, toma de Sniper. Caraca, velho. Agora não é Sniper, é pistolinha, velho. Que porra é? Ah, tá tirando, velho. É esculaxe demais. Pera aí, eu gostei. Ficou equilibrado. Vai, Dizzy, vai, vai, vai. Ah, moleque, a pistola... Olha lá, tá vindo, ó. Ó, Banco Matrix. Olha aqui, peguei, peguei, peguei. Caralho. E por que vocês se batem, velho? Nossa Senhora, vai de novo. Eu não bati, eu não bati ninguém, velho. Aqui, 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 porra. Ah, que mentira, mano. Pra mim, aqui eu dei um headshot com o pneu na cabeça do dude. Do amarelinho ali, cara, coelho, mano. Ah, vem então. Ah, não. Puta que pariu, eu bati no negócio aqui, velho. Ih, ó. Ui, nossa, porra, 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 porra. Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei parou na cima, mano. Eu não acredito, velho. Conseguiu? Que moto foi essa? Agora é x1, Patife. Fala aí na grade. Vem que tem. Vem, monstro. Ele caiu também, morreu? Ele caiu também, morreu? Ele morreu, eu matei. Claro. Porra, vai, 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 Petr. Agora você tá parando. Ah, caralho. Toma! Tomei uma snipada no fundo, velho. Eu matei alguém? Eu matei alguém? Matou, você matou o rato. Tô eu e o coelho agora aqui no x1. Matou o rato, mostra. Com licença. Vai, 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 vai. Toma! Águila da ponta! Pariu! Vai de vida, desgraçado. Olha que lixo, ele tá indo de pistola. Olha, campeão, caralho. Não, é o que vocês me deram. Vocês são Jesus e eu aceito a ferenda, né, filhão? Não, ele... Ah, eu bati e morri. Eu bati na árvore. A natureza te matou. Mano, eu fiquei por um fio de vida, aí eu não consegui, tá ligado? Porra. Agora que o bagulho é crazy. Depende disso, louco. Ah, não. Eu sei apostar. Aê, garoto. Deu um sniper aqui na mão. Agora vai. Vai, vai. Já olha pra trás, já olha pra frente a nós, mano. Ô, filhão, vocês têm que pelo menos deixar eu ganhar pra pagar o leite das crianças. Vocês estão ligados, né? Com licença, aqui é a Matrix. Ai, 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 ai. O coelho nem chegou. Ah, o rato também não. Ah, não. Olha isso. Meu cara enfiou a crânia ali. Ih, já morreu. Já foi pra vala. 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 Já vai mais um aqui, ó. Ai. Mas não tá aí, não tá aí. Aê, aê. Aê, aê. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó. Ele se matou, cara. Ele aqui, ele aqui, ó. A moto não tinha força pra subir. Ô, Sade, vou dar uma dica aqui. Você tem que inclinar na rampa pra chegar. Olha que filha da puta roubando aí. Ô mano, tu viu que tava roubando ele? Ah, eu alisei aqui agora. Podia ter ficado quieto. É, mano. Na moral. Vai, vai. Vamos ganhar de moto. Mano, quem é bom mesmo ganha de moto nessa porra. Essa é real. Vamos, vamos. Oh, vai, vai, vai. Nossa, eu vou dar um headshot de pneu no rato agora. Bem na cabeça. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, headshot de pneu. Peguei, peguei. Ai. 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 Eu quiquei. Eu tô pegando fogo. Puta vida. Eu tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá não, Otto. Não, pra mim, é as drogas. Nossa, eu passei por cima agora. Foi muito alto. Cuidado, Patinho. Que que o Patinho fez? Ai, caralho. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Mano, quase te sentei. Quase, quase. Vai, cara. Porra. Eu batei. Eu batei. Eu dei o tiro dele ainda. Pegou o tiro. Mano, eu matei o rato na cabeçada. Pegou a cabeçada no rato, mano. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Morte, ato. Puta merda. Mas eu não tive culpa. Pô, o cara veio com a bota pra cima de mim. O que você queria? Queria que você desviasse. Vai, 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 vai. Vai, Patinho, vai, Patinho. Mas não tem rolamento nesse jogo. Com licença. Peguei. Não, ai, ai. Ah. Caralho, velho. Eu não acerto um. Eu sou muito vento com a bota. Puta que pariu. Coelho, quem é essa? Quem é essa, Coelho? Vou deixar. Aqui é Deus, cara. Vai, vai, vai. Mete um headshot na cabeça. Vai. É agora. É agora. Se liga, ó. Se liga. Chega aí, parça. Com licença, tio. Eu saio aqui do meio. Ah, caralho. Sobrevivente. No canal das torres. Gozinho News. Nossa, não pode cair dessa porra nem fudendo, mano. Snipe versus motocicleta. Vai, tem que dibrar. Tem que dibrar ele, Patinho. Tem que dibrar. Vai, vai. É nada. Coelho é vesgão. Coelho é vesgão, ó. Vai, vai, vai. Debrou, 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 debrou. Coi, coi pra outra ponta. Ah, vinha da puta. Pô, mano. Aí, ó. Caraca. É muito louco. É agora, coelho. É agora, coelho. É agora, negão. É agora. Vai, vem. Calma. Calma, calma que eu pego. Tá linha reta. Vai. Rebeta aqui no galho. Porra, não dá pra mirar, tio. Cê é louco. Ai, ai, não. Não. Cê é burro, cara. Que loucura. Caralho. Não, levanta. Tá muito embaixo, cara. Não morreu, não. Consegui, consegui. Ufa. Pega a vidinha embaixo aí, ó. Já era, peguei a vidinha. Ah, não morreu. Eita, pô. Não recuperou tudo, não. Tem que pegar outro aqui. Demorou. Vai, agora vai. Vai, vai, vai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele caiu. Ele caiu. Ah, não, velho. Cadê? Aqui, 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 ó. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Se fudeu. Só o cara ainda me chutou depois de morto, tio. Vai, já era. Agora o cara não tem mais chance, não. Acabou. É só empurrar. Cê botaram o quê? Melhor de três? Tinha que ser melhor que cinco. Não, não. É. Vence com três.